Dragon's Dogma 2 é mais um RPG de ação da Capcom recheado de mecânicas e características próprias. Para você aproveitar ao máximo essa jornada, nesse vídeo eu vou te dar várias dicas que vão te ajudar demais. Se você quer conferir em detalhes, vem comigo nesse vídeo. Dragon's Dogma 2 é um simulador de fantasia medieval muito único, onde você controla o seu personagem principal e você tem o seu peão principal, que no meu caso aqui é a Lagertha. O seu peão pode ser contratado por outros jogadores do mundo, então ele pode visitar o mundo de outras pessoas. Da mesma forma que o peão de outras pessoas podem visitar o seu mundo, eu tenho aqui o Quasim e a Nila. Então você pode formar um time de até 4 players, meio que simulando como se fosse um MMO single player. Isso é muito legal e você pode formar um time bem variado, onde você vai sempre tentar escolher vocações diferentes que complementem uma com a outra e você forme um grupo que consegue combater as maiores adversidades que aparecerem aí no decorrer do jogo. O seu peão e também os peões que foram contratados de outro mundo, você pode controlá-los por meio do direcional. Então você tem aqui o comando de socorro pedindo que eles te ajudem se você estiver em perigo, se algum inimigo te pegou, por exemplo. Você pode pedir que eles esperem e só você ataque, né? Se você pedir para eles esperarem, eles vão ficar só esperando, não vão atacar o inimigo. Se você pedir para eles seguirem em frente, eles vão seguir, vão atacar os inimigos. Eles vão pegar coisas que estão por perto. Se tiver minérios e você mandar um comando de vá, ele vai pegar minérios, vai pegar aquilo que tiver por perto. E você pode mandar o comando venha, eles vão vir para próximo de você. Se tiver inimigos na estrada, por exemplo, e você não quer combater, só quer continuar, você vai dando o comando venha e vai seguindo em frente, senão eles vão parar para combater os inimigos que aparecerem, ok? Se você jogar com os recursos de rede ligados, você pode acessar os peões de outros jogadores do mundo. Para isso, basta vir até um local que tem esse símbolo aqui, que é o símbolo de uma pedra de fenda. Se você chegar em uma pedra de fenda, basta se aproximar dela, segurar o botão, até que você entre ali dentro da região. Apertando mais uma vez, para examinar vai aparecer várias opções. E aqui você tem a busca de peões, então você pode buscar por nível. Se você pegar um peão do mesmo nível, você não gasta nenhum cristal de fenda, que é a moeda utilizada aqui dentro das pedras de fenda. Aqui você pode selecionar qual a vocação que você quer compor aí o seu time, qual o tipo de personalidade. Por exemplo, se você quer que ele seja mais agressivo, ataque os inimigos com ousadia. Você pode colocar aqui que você quer um peão que seja mais direto para compor o seu time. Se tiver uma habilidade específica, você pode vir aqui, depois que selecionou o tipo de vocação, selecionar qual habilidade você quer que aquele peão tenha. Você tem como selecionar peões que você contratou para adicionar nos seus favoritos. Peões de amigos, seus peões contratados anteriormente já vão estar por aqui também. Pode procurar por um ID específico. Já vai ter uma série de peões. Você pode chegar perto de um deles e você vai conseguir ver detalhes desse peão. Você pode ver o nível que ele está, o nível de vocação, as habilidades que ele tem, que mostra um pequeno vídeo. Isso te ajuda a ter uma noção do que esse peão pode te ajudar. As insígnias, quantos inimigos específicos aquele peão já pode ter matado. Quantos likes ele já ganhou, por quantas pessoas ele já foi contratado. Então, o detalhe muito legal é que você pode definir uma missão para o seu peão quando ele for para o mundo de outra pessoa. Por exemplo, você está precisando de item de ogro ou de ciclope. Você pode colocar aqui, extermine um ogro e eu vou te dar ouro, por exemplo, que é o dinheiro aqui do Dragon's Dogma 2. E definindo uma missão, inclusive, isso aqui te dá uma conquista no jogo. Esse peão aqui, por exemplo, o Dave. Ele tem uma missão que se você derrotar um grifo, você tem uma recompensa de 10 mil. Isso é muito bacana, porque ao mesmo tempo que esse peão te ajuda, você ajuda também a pessoa, o player que criou esse peão. Trocar a vocação, você pode fazer isso em qualquer momento do jogo. Basta vir até uma guilda de vocações. Qualquer cidade, geralmente, tem uma guilda de vocações. Basicamente, você vai vir em Mudar a vocação. E tem algumas que são exclusivas do Nascen. Já os peões, eles podem receber algumas vocações limitadas, tá? E aqui vocês vão ver todas as vocações disponíveis. Se você não tem todas elas, já tem vídeo aqui no canal ensinando como liberar todas. Está aí na nossa playlist de Dragon's Dogma 2, que eu estou abastecendo com muitos vídeos. Conforme você vai jogando com cada vocação, você vai subindo o nível dessa vocação e vai aprendendo várias habilidades. No momento aqui, eu estou com a Guerreiro. Vocês veem uma série de habilidades. E elas têm aqui também habilidades principais e têm aptidões que são únicas. Só que é interessante que quando você aprende uma aptidão de uma vocação específica, ela pode ser utilizada também para outras vocações. Então, é interessante que você vá utilizando várias vocações para aprender várias aptidões. Ter ali uma gama maior de habilidades para montar a sua build da forma que você preferir. Da mesma forma que você pode mudar a vocação do seu personagem principal e do seu peão, a mesma coisa pode ser feita na melhoria de equipamentos, ok? Então, você tem que comprar equipamentos para o seu personagem principal e também equipamentos para o seu peão. Um feiticeiro não pode usar um capacete. Vai aparecer esse quadradinho vermelho aí. Aí vai aparecer os chapéus que ela pode utilizar, tá vendo? Não tem um quadradinho vermelho. Mesma coisa ali para o guerreiro. Então, o guerreiro já não pode utilizar aquele chapéuzinho que é do feiticeiro. Então, você vai comprar equipamentos para o seu personagem principal e para o seu peão e também vai fazer a melhoria desses equipamentos, tanto das armas quanto das armaduras. Dragons Dogma 2 tem um sistema de sobrevivência que é muito interessante. Você tem essa barra de vida verde e à medida que você vai combatendo inimigos, a sua barra de vida vai diminuindo. O que significa que você está tendo um desgaste, né? E você precisa descansar. Para isso, você pode recorrer a uma pousada, que geralmente nas cidades vai ter esse símbolo aqui de uma cama. Quando você descansar em uma pousada, a sua barra de vida vai voltar para o máximo. Nas pousadas, você vai ter a opção aqui de organizar o seu inventário. Isso aqui é importante para caramba, tá, pessoal? Nós temos que fazer o gerenciamento do peso e sempre você vai tentar deixar o seu peso no branco, porque isso influencia diretamente no seu gasto de estamina. Quanto mais pesado você está, mais consome sua estamina. Isso atrapalha bastante, tanto na movimentação quanto no combate. Então, sempre que vier numa pousada, deposite o máximo de coisas possível, principalmente minérios. Alguns, geralmente são bem pesados, não tem necessidade de ficar com você. Deposite, tá? Deposite o excesso de equipamentos, de armadura, que são muito pesados também. E geralmente deixe mais consumíveis, que é coisa que você pode usar ali no meio do combate. Quando você está com um personagem pesado, ele vai se cansar muito mais rápido. Isso aqui vai acontecer. Distribua os itens entre os personagens. Pegue aquilo que está mais pesando e não tenha medo de compartilhar. Você pode deixar com o seu peão principal ou mesmo com os peões que vieram de outros mundos. Sempre focando em deixar ali o peso no branco. Dessa forma, você não vai sair reclamando como outros youtubers por aí reclamando do jogo, como se tivesse um problema de estamina. Mas o cara não faz o equilíbrio do peso. Aproveitando aqui para explicar também a mecânica de acampamento, que é similar à pousada, só que você vai acampar no meio da exploração. Como tem o sistema de dia e noite, se você tiver com pouca vida, é arriscado continuar explorando. Então você precisa ter um acampamento no inventário. Você vai montar, você vai ver que eles têm aqui diferentes descrições, né? E eles são mais resistentes também contra monstros que estão nos arredores. Então é interessante usar aquele mais apropriado para a região que você está no momento. Aqui no acampamento você vai ter a opção de cozinhar, que vai te dar diferentes buffs. Depende do que você tem no seu inventário no momento. Eu estou com pouca coisa aqui relacionada à carne, então não ganhei muitos efeitos. Você pode cozinhar e você tem a opção de dormir aqui, seja de noite ou de manhã. Vou colocar a noite aqui para mostrar para vocês esse sistema também de dia e noite desse jogo, que é bem interessante. Pela noite você não enxerga um pau na sua frente. Muita gente vai reclamar, nossa, Dragon's Dogma, é muito mal feita essa noite, é escuro, não dá para ver nada. Cara, foi criado para ser assim, no escuro, em algum lugar, na floresta, dentro da sua casa, você não enxerga nada se estiver tudo escuro. Para isso que existe a lanterna, tá? Com a lanterna você tem uma iluminação que é bem realista, no meu ponto de vista. Você enxerga o que você conseguiria enxergar com uma lanterna. E também os seus peões aí também têm lanternas próprias, tá? Que vai te ajudar a explorar aí durante a noite. Só que a exploração durante a noite, principalmente no início do jogo, é bem difícil, porque você ainda está fraco, você tem poucas habilidades, o seu time ainda está crescendo, então você pode enfrentar monstros muito difíceis pela noite. Isso pode se tornar um problema para você. Enquanto você está melhorando seus personagens, foque sempre em explorar durante o dia. Deixe para explorar à noite, quando o seu time já estiver mais forte e você se sentir mais confiante. É importante citar também, né, que você tem aqui a sua lanterna e eventualmente você pode perder o óleo dessa lanterna. É sempre bom levar óleo, você adicionar óleo novamente aqui na sua lanterna e não ficar sem luz. Pensa você sem luz no meio desse escuro. Isso pode ser um problema enorme, tá? Dragon's Dogma é um jogo de sobrevivência ao mesmo tempo que ele é um RPG de fantasia. Leps, eu estou numa enrascada, cara. Eu estou à noite, estou ferrado, a minha vida está baixa, eu estou com poucos itens de recuperação. O que eu faço, cara? Eu ia voltar para uma cidade, para eu poder dormir numa pousada, para eu comprar itens. Para isso, galera, existem os itens chamados pedra-barca. Você pode utilizar, esses itens podem ser comprados nas cidades e você pode encontrar também. Explorando, você utiliza um desses e você pode viajar para os pontos que tem Port Crystals, que são esses locais que tem essa pedra roxinha aqui. Tem alguns locais que tem o Port Crystal fixo e tem outros locais que você pode colocar os Port Crystals depois, que é algo que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, vamos voltar para a capital utilizando aqui a pedra-barca. Então, como vocês podem ver, viemos aqui para um Port Crystal. E esses Port Crystals, como eu falei, existem alguns que são fixos, mas existem também os que nós ganhamos explorando o jogo. Então, tem algumas quests que você faz, que você recebe um Cristal de Porto. Então, basicamente, se você tem um Cristal Porto, você pode colocar esse carinha em qualquer lugar do mapa. Quando você usar aqui uma pedra-barca, você pode viajar para esse local. Por exemplo, nessa cidade aqui, não existe um Port Crystal fixo, porque aqui eu coloquei um Cristal de Porto, tá? Desses que eu ganhei, para sempre que eu precisar viajar para esse local, eu vou para lá. E você pode posicionar esse Cristal Porto onde você quiser. Você só precisa conseguir esses itens explorando. Depois eu vou fazer um vídeo aqui para o canal, mostrando como pegar todos eles. É só ficar ligado na playlist. Vou aproveitar que está a noite, para explicar outra coisa relacionada à passagem de tempo, e também dia e noite. Você tem esses banquinhos que você pode utilizar, e vai avançar o tempo. Então, você coloca ali cochilar, ele avança algumas horas, e aí vai ficar de manhã, tá vendo? Novamente, ele vai passar mais um pouco. Ah, Leps, e como é que eu vou saber o horário do dia? Tem algumas quests que você precisa saber o horário do dia. Quando você aperta Start, tá vendo que tem um símbolo aqui? Tem um sol ali no cantinho. Geralmente, o sol nasce do lado direito aqui embaixo, tá? Então, quando é de madrugada, ele vai circulando aqui da direita para a esquerda. Quando ele chega lá embaixo e some, é porque começou a noite, tá? Então, aqui, o sol basicamente passou um pouco do meio-dia. Agora ficou a noite, tá vendo? O sol já está ali no finalzinho. Então, daqui a pouquinho ele some de vez. Meio que já escureceu, né? Já já ele desaparece completamente, tá? Vocês veem ali aparecendo do outro lado o cinza ali, como se fosse a lua. Outra forma de passar as horas até mais rápido é esperando a carroça. Então, se você apertar aqui, ó, esperar a carroça, próxima carroça, ela avança um dia de uma vez só. Isso é bem interessante. Se você quiser avançar três dias, coloca aqui esperar uma carroça três vezes, você avança três dias. Uma forma de comprar, por exemplo, aquela pedra barca. A cada três dias, o vendedor vai ter novamente ali o seu estoque renovado, tá? É uma forma de você passar os dias rapidamente. E explicando ainda essa questão da viagem rápida, eu mostrei que a gente tem ali o cristal porto, nós temos também a pedra barca e temos o carro de boi. Se você sentar aqui em um carro de boi, ele vai te falar para que cidade ele quer ir. Basta sentar, colocar para cochilar e aí meio que... Eu acho que tem um RNG aí no meio. Pode rolar de você ser atacado. Aí você tem que derrotar todos os inimigos, tá? Para a viagem continuar. Derrotou o inimigo, você pode se sentar novamente e continuar a viagem. As viagens de carro de boi são muito importantes porque é uma forma de você evitar o gasto de pedra barcas, que são itens que custam 10 mil, e são itens que nem sempre você vai ter disponível. A viagem de carro de boi, muitas vezes, você não encontra nenhum inimigo no caminho. É bem rápido mesmo e bem útil. Você vai saber os pontos que tem viagem de carro de boi por meio desse ícone no mapa. Ainda sobre o gerenciamento de peso, o escadouro, que é um inseto que você encontra explorando, ele aumenta ali a quantidade de peso que você pode carregar, tá? Basta usá-lo. Ele faz um leve incremento e você também tem os anéis. Você pode usar tanto na mão direita como na esquerda, que aumenta a quantidade de peso máximo que você pode carregar. Isso aqui ajuda bastante se você usa equipamentos mais pesados ou não. Outra coisa importantíssima nesse jogo, como eu falei, é a questão da sobrevivência, né? Você vai usar os itens que você tem a seu dispor e tentar combiná-los para criar um novo item. Você tem aqui também as receitas. Você aperta o R, você vai ver as receitas, várias combinações diferentes e o item que vai ser produzido. Isso aqui vai te ajudar demais aí durante a jornada. Você pode notar também que existem alguns itens que estão apodrecidos, né? Geralmente quando você pega o item ele fica fresco. Mas aqui em Dragon's Dog meu tempo vai passando e ele vai mudando, né? Então ele fica amargo depois ele fica apodrecido. Se você colocar esse item dentro do seu depósito, é como se fosse um freezer. Então esse item ele não envelhece lá dentro. Ele só envelhece quando está com você na sua bolsa de itens. Isso pode ser útil se você precisar usar um item específico para alguma quest. Não quer perder ele no momento, não quer deixar ele envelhecer, guarda no seu depósito. Pessoal, agora estamos no cemitério que eu quero mostrar algo importante para vocês. Os NPCs desse jogo podem morrer, ok? Como eu falei, é um simulador de fantasia e ele quer que você assuma os seus erros. Se você matou alguém, se você deixou um NPC morrer durante a quest, esse NPC de fato morre. Existem itens no jogo que podem trazer alguns NPCs à vida, que são as vitalitas. Então, você pode ir no cemitério daquela região e ver se você consegue ressuscitar, de certa forma, resgatar aquela missão que você perdeu e tudo mais, tá bom? Se você der mole, você vai perder quests, você vai perder NPCs importantes. Outra coisa importante sobre os NPCs, pessoal, é que você pode agarrá-los, ok? Você pode agarrá-los, levar para algum lugar. Se uma quest, por exemplo, pede para você perseguir alguém, você não sabe o que você tem que fazer? tente agarrá-lo. Se uma quest pede para você entregar uma pessoa aos sentinelas ou aos guardas, você agarra essa pessoa e leva até lá. Muita gente não sabe disso e acaba perdido aí. E outra coisa é que você pode agarrar uma pessoa e usar uma pedra-barca para se teleportar e levar essa pessoa para o local que você vai, tá? Algumas quests que dependem disso, você pode levar essas pessoas para outras cidades utilizando a pedra-barca também. Sobre as sidequests, galera, eu diria que em Dragon's Dogma se você rushar a história principal, você vai estar perdendo muito. Faça todas as quests que você puder, ok? Geralmente os NPCs vão se aproximar de você e vão te fazer algum pedido. Então, faça aqui o que ele te pede. Aqui você vai conseguir todos os detalhes que você precisa de uma quest, ok? Expandindo ela, ó. Muitas quests são interpretativas. se ela não marcou nada no mapa, converse com todo mundo nos arredores porque você pode precisar de uma dica e alguém te dá essa dica e então você consegue aquela marcação no mapa para facilitar a sua vida. Agora, se você está completamente perdido na quest, não sabe o que fazer, você pode recorrer ao recanto aqui da vidente, né? Sempre vai ter um oráculo conversando com esse oráculo. Ele vai te dar uma dica do próximo passo da quest, tá? Ele vai te falar, né? Alguma dica aí para você continuar a quest. Isso aqui salva muito a vida, tá? Não sabe o que fazer ainda nas missões? Calma, tem outra opção ainda. Tá vendo essas mãozinhas aparecendo? Você pode contratar piões diferentes até que você encontre um pião que tenha conhecimento daquela missão. A mãozinha azul significa que o meu pião principal tem conhecimento, ele pode ter aprendido sobre essa missão no mundo de outra pessoa. E a mãozinha marrom significa que um dos piões que está comigo sabe, né? Geralmente vai ter a mãozinha 1 e a mãozinha 2. Pião 1 sabe ou pião 2 sabe? Eu marco aqui a missão e aí eu dou o comando vá. Aí vai aparecer a mãozinha nele, tá vendo? E ele começa a te guiar. Então basta segui-lo e ele vai te levar até o local da missão, tá? Isso aqui ajuda muito se você tiver perdido sobre a missão. Como eu falei, side quest são as das coisas mais importantes de Dragon's Dogma. E você ajudar um NPC pode se encadear novas quests. Você vai aumentando o nível de afinidade com esses NPCs. E você pode consultar, fica aqui na parte de história, ok? E você vê ali os gostos deles. Itens bonitos, itens luxuosos. Você pode chegar perto de um NPC e tentar dar um presente para ele. Aperta o X para dar um presente, por exemplo. se você tiver aqui um buquê de flores, por exemplo. Você aumenta a afinidade com aquele NPC. E aí você pode começar a presentear esses NPCs para aumentar a afinidade e com isso pode desencadear também novas quests com aqueles NPCs. Falando do combate com o X nós temos ataques rápidos com o triângulo ataques mais pesados e fortes. Se você segurar o L, no caso o L1 no controle do Playstation você vai ter as habilidades que você equipou na guilda de vocações. Então você pode equipar até quatro habilidades aqui no Dragon's Dogma 2. Você pode ter outros comandos específicos como essa ombrada que tem aqui na Great Sword. Isso vai variar de cada arma. À medida que você joga os seus peões vão aprendendo sobre as fraquezas dos monstros. Eles vão fazer comentários que vão te dar algumas dicas do que funciona e o que não funciona. Assim como os peões de outros jogadores podem te dar essas dicas também. É sempre bom ficar de olho. Você pode se prender no monstro apertando aqui no caso o R2 ou o RT do Xbox. Ok? Se você ficar preso a sua estamina vai sendo consumida e você tem a opção de apertar o R novamente para ficar em pé e poder voltar a estamina. Com isso você pode inclusive pegar carona com alguns monstros estar no meio da batalha. Então esse é um aspecto bem legal utilizar isso muita gente acaba jogando e não sabe que você pode se prender e desprender quando você precisar. O monstro acabou de mexer eu estava preso eu não caí se eu tivesse em pé eu iria tomar um tombo cair e acabar morrendo. Então esse foi o nosso vídeo espero que tenha te ajudado se te ajudou não esquece de deixar um like comentário aí para eu saber também tá bom e convite para se inscrever no canal se esse vídeo te ajudou dá uma olhadinha na nossa playlist de Dragon's Dogma 2 que deve ter mais conteúdo saindo eu estou atualizando ela com muitos vídeos ainda beleza? Então é isso eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui! tchau!